A gente volta a falar sobre a vacinação. Rio de Janeiro aguarda a chegada de mais imunizantes nesta terça-feira. O repórter Matheus Coelzer traz as últimas informações. Matheus, são vacinas muito aguardadas por aí. É verdade, Tiago. Mais uma vez, bom dia pra você, Lívia, perdão, Adriana e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, o que a gente consegue ver nesse momento é um retrocesso no calendário vacinal. Por quê? Desde a semana passada está sendo anunciado que os adolescentes de 15 e 17 anos seriam imunizados com o imunizante da Pfizer, que segundo a Anvisa é o imunizante apropriado pra essa faixa etária. Mas desde ontem a gente tem se deparado com filas, adolescentes chegando aqui nos postos de saúde e não tendo o imunizante. Agora, um detalhe. A gente falou já ontem que 330 mil doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde aqui pra capital fluminense, mas não se sabe, de fato, quando essas doses vão chegar nos postos. E aí a gente consegue ver esse retrocesso e esse atraso no calendário vacinal. O Rio de Janeiro, que tem a variante delta aí como um epicentro aqui na capital fluminense, as pessoas muito preocupadas. A gente tem imagens aqui dos postos de saúde, muitos adolescentes chegando a todo momento aqui sem saber o que vai acontecer, porque há uma falta de informação também. Outra questão é que o que o governo preconizou, enquanto que essas doses não chegam pra esse público, é realizar a repescagem pras pessoas acima de 25 anos. As únicas pessoas que estão sendo imunizadas são os adolescentes de 12 anos com problemas de saúde. Uma situação difícil, que por enquanto ainda não tem uma data prevista pra essa retomada. Tendo em vista que 330 mil doses foram entregues pelo Ministério da Saúde. Outra informação também que a gente tem é que seria iniciado nessa semana a imunização com a terceira dose pra idosos na Ilha do Governador, na Zona Norte. Ainda também não foi confirmado. A expectativa do Secretário Municipal da Saúde é imunizar 30 mil adolescentes de 15 a 17 anos. Mas, ao que tudo indica, esse calendário e esses números aí vão atrasar um pouco num momento muito difícil aqui pro Rio de Janeiro. Tiago?